Uma serra milonga Olhe o cotidiano Sei que vou embora Nunca mais, nunca mais Chego em ondas a música da cidade Também eu me transformo numa canção Ares de milonga Vão e me carrego Por aí, por aí Rá milonga Rá milonga Sobrevoo os telhados da bela vista Na chácara das pedras Vou me perder Noites no Rio Branco Tardes no bom fim Nunca mais, nunca mais O trânsito em trânsito intenso antecipa a noite Riscando estrelas no bronze do temporal Ares de milonga Foi me carrego Por aí Rá milonga Rá milonga Rá milonga Triste lambe Triste lambe A quem além do tempo Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Sejam por aí Por aí Por aí Rá milonga 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 Ruas do Armando Ruas do Quintana Nunca mais, nunca mais Do alto da bronze eu vou pra cidade baixa Depois as estradas, praias e morros Pares de milongas Vão e me carregam por aí, por aí Rami longa Rami longa Ai, 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 ai Vaga visão, viagem, te vejo a inveja De quem descobrir a forma com que me fui Ares de milonga Sobre Porto Alegre Nada mais, nada mais Ares 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 Ares